Fala galera, tudo beleza? Igor Henrique aqui. Hoje eu vou ensinar você a tocar a introdução da música Heroes of Sand, do Angra. Particularmente eu gosto muito dessa música e a técnica que utiliza nessa introdução é uma técnica de two-hand, onde a gente vai tocar com a mão esquerda e a mão direita simultaneamente, ao mesmo tempo. Vai ser bem legal a sonoridade que isso causa. Então vamos aos acordes, né? O primeiro acorde aqui a gente faz o Mi menor. E depois completa com esses dois dedos aqui, na casa 12, corda 4 e 2. Então, primeiro ele executa a mão esquerda, toda a mão esquerda, e depois completa com a mão direita. Então vai ser assim. Beleza? Depois a gente vai pular pra Ré. A forma aqui vai ser basicamente a mesma, só que em um Ré aqui. Então ele completa a mão esquerda e depois a mão direita. Vai ser sempre esse padrão. E pra mão direita. Então você... Beleza? Depois eu vou aqui pra B menor. Então a mesma ideia, só que aqui, ó. Uma dica legal pra vocês é você colocar ou o dedo 3 ou o dedo 2. O dedo 3 fica complicado pra fazer isso aqui, ó. O dedo não chega lá atrás, né? Então, coloca o dedo 4 aqui pra fazer a tônica quinta. E a 3ª menor aqui, ó. E depois ele volta pra Ré de novo aqui, ó. Mesmo padrão. Só que ele... Volta aqui e não toca... Não faz esse padrão, né? Ele vai... E volta aqui. Então vai ser mais ou menos assim, de forma lenta. Beleza? Depois que você repetir isso aqui, vai ter uma parte que você vai pra Lá menor. Então você vai fazer um Lá menor aqui, ó. E aqui na mão direita, você vai fazer o mesmo padrão que eu fiz aqui, ó. Só que aqui. Aí você vai fazer um meio com algo percursivo, né? É legal fazer esse estacato aqui. E as notas, né? Aqui já fica ruim usar o dedo 3 por ser meio bem espaçado aqui, né? Então... Então eu toco aqui primeiro. E depois eu vou pra cá, mantendo o mesmo Lá menor aqui. E repete. No final, você vai utilizar Lá menor, Si menor e Dó maior. Lá menor, Si menor e Dó maior. E pra mão direita é a mesma forma. Então você vai utilizar essa subida dessa maneira aqui, ó. Quando você chegar aqui... Você vai fazer essa digitação. Primeiro você com a mão direita. E depois você faz a mão esquerda. E só esses dois da mão direita. Então... Então vai ser mais ou menos assim, ó. Depois, pra encerrar. Isso aqui pra encerrar. Beleza? Agora eu vou fazer tudo isso de forma lenta. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os amigos. E se você conseguir tocar, grava esse vídeo, posta e me marca. Beleza? É isso aí. Grande abraço e valeu!